Tio, começou hoje a vacinação da quarta dose contra a Covid para pessoas que tem 80 anos ou mais. Esse grupo também começa a vacinar contra a gripe. E o Azaf Alcântara mostra como foi a movimentação nos postos de saúde hoje pela manhã. Fala aí, Azaf. A senhora tem quantos anos? Vou fazer 86. O que a senhora veio fazer logo cedo aqui hoje no posto? Vim tomar vacina de Covid. A senhora hoje pode tomar as duas vacinas. Vou descer lá agora para tomar. A dona Malac, de 81 anos, também veio tomar as duas vacinas. Todo ano eu me unizo contra a gripe. Agora é a Covid também. Eu vacinei a terceira dose e agora vou para a quarta. Mas teve confusão neste posto de saúde no bairro Santa Efigênia, região centro-sul da capital. Os idosos reclamavam que a campanha para as duas vacinas estavam mal explicadas. A prefeitura, incansavelmente, divulgou que a partir de hoje, quem tem a partir de 60 anos, deverão tomar a influenza, vacina contra a gripe. E aqui no posto Carlos Chagas nós chegamos e fomos surpreendidos porque estão dizendo só quem tem 80 anos. Estão confundindo a questão da vacina da Covid com a influenza. Há sete dias de completar 80 anos, a dona Vânia teve de voltar para casa. Mas, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, tomam a vacina contra a gripe. A quarta dose contra a Covid-19, idosos acima de 80 anos. Isso para evitar que esse público retorne aos postos duas vezes. A Secretaria Municipal de Saúde decidiu ser assim porque Belo Horizonte recebeu até o momento cerca de 118 mil doses da vacina contra a gripe. E são mais de 72 mil idosos com 80 anos ou mais. Nós recebemos remessas parceladas. Por isso a estratégia de pegar aqueles mais vulneráveis, que são de 80 anos e mais, aproveitar, no bom sentido da palavra, e também fazer a quarta dose da vacina contra a Covid-19. E a partir daí, a Prefeitura vai divulgando novas datas, novas escalas para outros grupos se vacinarem. Também podem tomar a vacina da gripe profissionais da saúde. A Prefeitura alerta sobre a importância de tomar as duas vacinas. Nós temos aí indícios científicos fortes de que, ao longo do tempo, especialmente idosos e imunossuprimidos, a proteção da vacina contra a Covid-19 vai caindo. Então, essa quarta dose, ou segunda dose reforça, é extremamente importante. E, em média, no município de Belo Horizonte, nós temos cerca de 150 óbitos por ano causados pela síndrome respiratória aguda grave, quando a causa principal é a gripe ou a influência. Então, a vacinação é extremamente importante. Obrigado. Obrigado.